Fala Top Motors! Pessoal, eu estava gravando para a Fiat Fall Viet e resolvi fazer um takezinho para vocês aqui também. Fiat Fastback Limited Edition 2324, preto. Esse carro motor 1.3, 4 cilindros, turbo flex, 185 cavalos e 27 kg de torque. O câmbio dessa versão é um automático de 6 marchas, não simuladas, realmente trocas aí até de modo manual você tem essa possibilidade. O carro teve alterações, nós já temos review aqui. A frente aqui já tem a diferença, aquelas gradinhas ali em cinza. Rodas também mudaram, essa roda vinha no Impetus. Agora o Impetus vem com a roda diferente que era o do Limited Edition e essa roda premium agora vem nessa versão. Carro bonito, olha a traseira. Bem imponente, e esse preto realmente ficou um destaque bem legal. Eu só não gostei desses detalhes em cinza, eu escurecia eles, porque vinha um cromo antes, né? Agora vem esse cinza bem mais claro. Então eu colocaria aí um cromo delete. O interior do carro, ele é muito bem apresentável. Olha os bancos. E por incrível que pareça, os bancos do Fastback são mais confortáveis do que o Pulse. A gente olhando assim, acho que é o mesmo, mas tem uma leve diferença. E olha o badgezinho, Limited Edition. E essa parte onde está o badge é em couro, tá? Então bem legal. Multimedia de 10 polegadas, GPS, conexão, olha o sistema de câmbio, freio eletrônico, auto-hold e por aí vai. Esse carro hoje em torno de R$ 145 mil com bônus, tá? Carro lindíssimo. E olha o shape lateral. O que vocês acharam? Valeu Top Motors! E olha o que vocês acharam.